É preciso um respeito muito grande, Lácio, uma consideração especial a todos os profissionais de saúde que estão nessa linha de frente, diariamente, muito distantes de sua família, tratando de pessoas acometidas da doença. Então, é preciso respeito, é preciso responsabilidade, é preciso que se reconheça. O serviço tem sido feito aqui em Garainu, por várias unidades, seja unidade do município, seja unidade particular, conveniada com o Estado, ou mesmo unidades particulares que prestam serviço particular. Nós temos hoje, de fato, há 30 leitos implantados, mas com a perspectiva, já em fase de implantação, nesses dias, devem ser abertos mais 10 leitos na Perpétuo Socorro e também mais 10 leitos no Hospital Regional do Moura. Mas isso tudo, não existe rede hospitalar que dê conta se não houver uma contenção da contaminação. E quem está trabalhando nessa linha de frente precisa ser respeitado. Precisa ser respeitado, porque senão a gente vai estar cometendo, está correndo risco de cometer um crime, um outro crime, uma outra, provocar uma situação de maior dramaticidade. Imagine, se as unidades estão implantadas prontas para atender a população, obviamente, toda instituição é passiva de críticas, é passiva de ajustes, é passiva de correções, mas se é feito, se não se tem um respeito, se se passa a fazer acusações infundadas, gerando medo na população que vai, a população então com o cidadão doente, a cidadã doente, vai deixar de procurar o hospital, porque se cria uma fantasia a respeito do não funcionamento. Eu digo isso, Glaucio, porque a gente acompanha tudo o que acontece na medida do possível, é claro, nós temos nossos limites humanos, pessoais, até e funcionais. Mas eu digo isso para a gente ter responsabilidade enquanto comunicadores, e você tem essa responsabilidade, a gente vê, no dia a dia a gente acompanha, você tem essa responsabilidade enquanto comunicador, para que haja, sobretudo nesse momento, em qualquer hora é necessário o respeito, o diálogo, a buscar a união, sobretudo nesse momento, que é de um drama coletivo, e até mundial, da humanidade como um todo, é preciso que se haja um mínimo de bom senso, para que o cidadão, a cidadã, tenha um mínimo de orientação, ou seja, aquele que for acometido da doença, possa procurar a assistência médica de sua confiança, de sua confiança, e que tenha condições de receber essa assistência. Então, eu digo tudo isso com vistas a promover, não sei, na população, tanto as medidas preventivas, quanto também a confiança nos serviços de saúde, nos posicionais de saúde, que ator no município, como eu disse, são também parceiros de críticas, são parceiros também de erros, são parceiros também de correções, mas que haja essa confiança, e sabemos que estamos diante de uma pandemia, de uma doença letal, e que, infelizmente, tenha ocorrido mortes, e a gente não desejaria nenhuma morte, não é só um número, é uma vida, é uma família, são sonhos, mas é da natureza do vírus, da doença, que leva à morte. Então, a gente não pode, diante da ocorrência de mortes, infelizmente acontecem, passar a fazer acusações infundadas e irresponsáveis, gerando no seio da população desconfianças infundadas em relação ao funcionamento do serviço de saúde, porque pode estar gerando uma situação muito mais grave, muito mais grave, de pessoas que vão deixar de procurar, quando deviam procurar, assistência médica, e sim, aí essas pessoas, infelizmente, sem assistência, atenderam-se em muitos casos a fatalidade. Bom, doutor, nesse caso que o senhor está falando, eu já entendi que a gente, inclusive, tem que ter muita responsabilidade quando fala para o público, é o meu pensamento e a minha forma de trabalhar. Diante do que o senhor está falando, o senhor vai ser tomada também alguma providência para que esse pânico não aconteça na cidade? Muito bem, Regócio. Nós procuramos isso diariamente. Diariamente, na verdade, eu acredito que o melhor caminho para o enfrentamento de uma situação como essa é o da confiança, é o da certeza, é o da esperança que isso tudo vai passar. Que nós temos, enquanto seres humanos, enquanto sociedade, nós temos recursos para lidar com isso, que a vida, vamos continuar com a vida, agora vamos continuar respeitando a vida nossa e os outros. Obrigado. Obrigado.